E aí Saudação, Adriana e Sérgio, tudo bem com vocês? Quem me conhece? Eu sou o Victor Godzilla E nem só de polêmica vive o homem, né? Mas uma polêmicazinha, vez por outra, não faz mal a ninguém E a polêmica de hoje é um prato de chão pra você que é guia head Você que gosta daqueles números de potência, essas coisas E aí, quem é mais potente? Um Pulsa Aba ou um GTS Stage 2? E eu sou o Julian Simão, seja muito bem-vindo por cá A gente gosta de desmiuçar esses conteúdos Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações E já compartilha, dê cara Muito importante também, deixa um comentário aí no início do vídeo Pra melhorar o engajamento aqui no YouTube Além da briga entre Polo GTS e Pulsa Aba A gente também tem a briga interna Será que esse símbolo aqui, Aba, traz alguma potência a mais pra esse motor? Ou ele tem a mesma potência dos seus irmãos da Stellantis? Segundo o fabricante, não tem diferença nenhuma de potência desse motor Pros outros carros da marca São 185 cavalos com 27 quilos de torque Tanto faz, seja ele com assinatura Aba ou seja Fiat ou Jeep Só que a gente sabe que os fabricantes, às vezes, eles colocam uma pimentinha ali Escondida, apesar de declarar a mesma potência Eles deixam ali uma programaçãozinha um pouquinho diferente Pra poder justamente justificar aquela assinatura de esportivo E se tiver alguma diferença, realmente vai ser eletrônica Porque mecanicamente falando, essa motorização é a mesma que sai em toda a família É um motor 1.3 turbo 16 válvulas Com duplo comando de válvula E ele tem o sistema Multi Air 2 Fora a abertura normal da válvula, ele varia o quanto a válvula vai abrir Com isso ele consegue optimizar a questão ou de consumo de combustível ou de mais potência Aliado a isso, é uma injeção direta de combustível Toda a parte de sensores, toda a parte de controle de pressão É tudo eletrônico, ou seja, não tem nada de Westgate pneumática Tudo completamente eletrônico Vale sentar aqui, muito cuidado com a questão de combustível A gente sabe que motores com injeção direta, elas sofrem com combustível Ou seja, procura sempre um posto de qualidade Não abastece em qualquer posto, você pode ter um problemazinho E um bicozinho injetor direto é muito mais caro do que uma injeção convencional Aliado a esse motor, ele tem um câmbio aizinho de 6 velocidades Vale até salientar, vale até um asterisco aqui É aí onde entra a diferença pra alguns carros do fabricante Por quê? Esse motor, ele sai no Renegade 4x4 Só que lá no Renegade 4x4, ele não utiliza esse câmbio de 6 velocidades Ele utiliza o ZF de 9, que é o mesmo do diesel Ou seja, nessa questão aí tem uma diferençazinha Agora vamos deixar de enrolação Vamos passar no carro no dinamômetro pra gente ver a real potência do ala Vamos fazer o teste Eu fiz uma passagem com um botão Poison desligado Quem não sabe, esse carro não tem um botão Sport Ele tem esse botão Poison, que é poção, veneno Que vai fazer referência justamente ao Scorpion Eu ativei ele aqui agora E vamos ver se vai fazer a diferença lá na potência Olha a diferença não E pra alegria de todo Fieteiro A gente tá vendo aqui um Fieteiro, raiz aqui, sorrindo Levei um couro com o meu tempo pra tudo Mas tô feliz, tá tudo certo aqui Tá em casa, né? Tá em casa Olha que coisa linda, olha que coisa linda Que cor bonita, hein? Vermelho é vermelho Se for comprar um pulseavo, por favor, vermelho ou preto? Preto não, como vermelho é vermelho Olha, você tem três opções de couro Vermelho, vermelho ou vermelho Pronto, é basicamente isso aí Bora Vamos lá Vamos lá fazer só uma observação Um Polo GTS Quanto é que vem um Polo GTS original? Pra você até entender o porquê que a gente tá querendo fazer essa comparação Já com o Polo Stage 2 Os fabricantes falam o quê? 150 cavalos e aqui 185 De roda, a gente não O vídeo que a gente tem aqui no canal A gente já passou o Polo original Só que foi lá na Godzilla Porém aqui no dinamômetro aqui da Lyra Deu exatamente a mesma potência Ele já tem alguns arquivos Já passou outro GTS aqui E deu exatamente a mesma potência Ele gira ali na faixa de 130 cavalos de roda O que demonstra que esse negócio de dinamômetro O dinamômetro estando bem acertadozinho, equalizado Dá na mesma coisa, tá galera? Aqui a gente tá na mesma cidade, nível do mar Então sempre vai dar a mesma coisa Avançando Exatamente É por isso que a gente quis trazer o Stage 2 Porque um GTS, aquele motorzinho 1.4 No Stage 2, ele vem ali na faixa de seus 150, 155 cavalos de roda Que é o mais ou menos que a gente estimava que ia vir aqui Stage 2, pra quem não sabe Faz um remap, faz um downpipe No caso, no escapamento Tira o catalisador Então com isso o carro vai pra 150 Falando em Polo GTS ainda A gente tem um projeto aqui desse moço Que a gente fez até Stage 3 no Polo GTS Full pista Então vai lá se você tem 3 Polo GTS É uma playlist, um conteúdo Filé, único Exatamente Mais avançando E aqui vieram o que? Na pior passada de todas Vieram 155 cavalos de roda Chegando até a dar 160 cavalos de roda Ou seja, tá bem dentro ali Do que o fabricante vai falar Vale salientar que Potência de roda é diferente da potência de motor Que o fabricante fala Você tem que botar isso na cabeça de vocês Dinamômetro, ele só mede efetivamente potência de roda Ah, mas o dinamômetro não sei aonde Ele fala potência de motor Isso é uma estimativa Potência pra ele ter 100% de incerteza É só nas rodas e acabou Pra ferir a potência de motor Já que ele tá batendo essa tecla Você tem que tirar o motor do carro Colocar no volante Colocar no dinamômetro específico Pra ferir a potência que sai do motor Aqui não A gente pega todo o conjunto de câmbio Suspensão, rolamento Tudo aí vai tirando potência do carro Então a gente tem 150 Não, chegou a melhor passada Chegou a dar 160 160 de roda A média Ficou na média de 158 cavalos de roda Fazendo mais a outra analogia Como o Júlia falou Com os carros da Stellantis Com os outros motores 1.3 A gente também tem vídeo aqui no canal A gente já passou comando Já passou comando Passou uma porrada de carro também Com essa motorização E todo ele gira mais ou menos nessa faixa Entre 150 a 160 cavalos de roda Ou seja, a potência que tem aqui Realmente não tem diferença nenhuma Para os outros carros Sem assinatura aberta E o que muda? O pessoal fala assim Ah, mas o botão Poison Muda alguma coisa? Muda, sim Mas não em potência Ele muda na resposta Ao motorista Como assim? O acelerador vai ficar mais esperto A troca de marcha muda completamente O giro do carro também A atuação dele Ou seja, ele segura mais o giro Ele reduz Mas de forma mais brusca Então, sim Muda o comportamento do carro Neste ponto Agora, de potência A gente viu aqui no gráfico Mudou nada Nada, absolutamente nada E para encerrar Esse mega comparativo Que a gente está fazendo aqui Com Pulse e Polo GTS E dentro de casa A gente pode também Trazer o C4 Cactus Por que a gente vai trazer o C4 Cactus? Porque em faixa de preço Está na faixa de 150 mil reais também Um pouquinho mais Um pouquinho menos C4 Cactus THP Que é um motor 1.6 turbo Nessa análise Que é um motor bem mais antigo São 20 anos já Tem 20 anos já no mercado Tem vídeo aqui no canal O Godzilla explodou muito bem Sobre esse motor Ficou pareto também Não ficou longe A potência ficou Praticamente a mesma coisa Ele vem ali na faixa De 650, 155 cavalos De roda também Só que ele tem uma diferença Muito grande Na entrega do torque O torque dele Ele vem em uma rotação Muito mais baixa Do que esse motor 1.3 Ele já vem Uma entrega total Já praticamente Na faixa dos 2 mil RPM E isso reflete Justamente aonde? No vídeo até mencionei Que o 0 a 100 Do Cactus Do C4 4 Apesar de ser um carro Voltado para a família Ele tem um 0 a 100 Mais rápido Do que o Abba E se você tem curiosidade Para ver Ele comportamento Não só de potência Nesse carro Como comportamento dinâmico E os itens de série Diferenciam esse carro Da versão normal Tem uma playlist gigantesca Aqui no canal A gente tem muito conteúdo A gente já levou esse carro Lá para o Paladino Já fez voltar Fez a brincadeira Eu não sei porque foi Ganhou Foi esse Foi eu Foi o Júlio Acho que eu Acho que eu Eu acho que foi Eu ganhei na frente Não sei Vai lá no vídeo E comenta lá Foi Júlio E galera Se inscreve no canal Esse tipo de conteúdo É muito difícil A gente conseguir um carro Uma disponibilidade Para fazer esse conteúdo E vocês podem ajudar a gente De duas maneiras Uma se inscrevendo no canal E a segunda É seguindo os parceiros Um deles é a Lira Performance Que é aqui Onde a gente está Ferindo os carros A gente passa Os carros aqui no Dinamom Para ver toda a parte de potência É um parceiro daqui Do canal Parceiraz também No Hot Lab Vai lá no Instagram Segue a Lira Manda um abraço Vem aqui pelo Dirigindo Sonhos Que já dá uma fezinha Para a galera Eu estou poupando Minha voz Para vocês perceberam Os mais atentos Perceberam que eu estou Totalmente rouco Quase sem voz É o Foch Você já começou Aquele famoso Pé na cova Nossa amiga aqui Estou nessa situação Mas sim Eu estava olhando Anúncios desse carro Veja só Me peguei olhando Os anúncios ali Está na faixa de 120, 113 mil Seminovo Ficou interessante a brincadeira Quem sabe no futuro Não apareça um abate Por aqui Um projetinho Bom Você que acompanhou até aqui Eu agradeço demais A sua companhia Um forte abraço E fui